Eu não tenho a infidelidade muito bem E estou aqui para honrar o nome de Cristo Estou aqui para falar de uma palavra que é pura e santa Essa palavra que mexe com a vida das pessoas Transforma, muda, restaura, renova Essa palavra tem o poder para levantar o mais vil pecador Porque ela é santa, é sagrada E é com responsabilidade que eu quero repassar a você Tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração Não sei quanto tempo, se minuto ou horas, vou estar aqui Mas todo esse tempo será muito bem utilizado Sem dúvida alguma, eu não gosto de perder tempo em cima do culto Público é o lugar de se pregar a palavra de Deus E não de contar histórias E muito menos aquelas histórias que alguns contam nos públicos Que é até mesmo de envergonhar A brincadeira que se faz em cima de públicos Que desonram no lugar sagrado Mas eu quero aqui, com responsabilidade Lhes trazer uma palavra do Espírito Santo Ao seu coração Eu tenho certeza que quando você se colocar fora desse tempo Você vai estar carregado de Deus Porque eu quero, com a graça de Deus Ministrar ao seu coração Uma palavra viva, eficaz, penetrante Que ela vai dar divisão da alma e da medula E ela faz o eterno extraordinário Tem um homem, por mais sábio ou intelectual que seja É capaz de fazer com que você tenha uma mudança de ideia Uma mudança de comportamento Apenas que o Espírito Santo faça isso Tem um homem no mundo Com toda a capacidade psicológica Com toda a capacidade que o homem tem de intelectualidade Ele não é capaz de produzir em você O efeito que a palavra de Deus produz E essa noite eu tenho certeza absoluta Que você vai sentir seu corpo arrepiado Na presença do Espírito Santo Porque Deus está nesse mundo Aleluia Eu não quero aqui fazer apologia a mim E nem a pastores, nem a membros de igreja Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus Porque há lugares que passam tanto tempo apresentando Que se utilizam até mesmo o tempo Que o Espírito Santo queria para trabalhar Os fariseus que amavam na religião E passavam tanto tempo falando daquilo E não produziam efeitos na vida de seus ouvintes Isso é tão real que quando Jesus entra na sinagoga Para pregar e começa a falar sobre o reino E de repente tem alguém ali Que está em condições precárias da vida E esse alguém é um homem que tinha a mão mirrada E quando Cristo entra ali Ele começa a dirigir as palavras sagradas Alguém sentado no campo da sinagoga E aquele alguém talvez não estava sendo observado por ninguém Os fariseus talvez muitas vezes Passou por cima dele E nem observou a sua situação Mas quando Jesus assume a tribuna daquela sinagoga Ele assume o local de pregação Ele transmite uma palavra para aquele homem Aquele homem foi curado A Deus com a honra E Cristo contra os rituais da religião Porque era o dia de sábado Eu quero te dizer uma coisa É por isso que eu não faço apologia Eu quero defender o nome de Cristo Em qualquer lugar ou denominação Faz uma palavra de Deus Eu quero te mostrar o seu coração Pelo Espírito Santo Glória 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 a Deus Glória Estamos hoje aqui O tema é sugestivo O tema é um tema que chama a nossa atenção Está em Romano Está aqui no 12 Versículo 2 Que é o tema central É conformado ou é transformado? Como é que você está vivendo? Conformado ou transformado? Eu vou ter glória O crente conformado é de místico Me dá acompanhamento É aquele crente que você quase dá a sua vida por ele Mas ele não dá nada por si Mesmo Agora o crente transformado não O crente transformado ele é vivo Aleluia Glória a Deus Ele é cheio de vida Esse é o crente transformado É aquele crente que parece ser ligado em 220 O tempo todo ele está fazendo alguma coisa Talvez ela nem apareça Diante dos obreiros Diante da congregação Talvez Ela nem aparece as obras que ele faz Mas ela produz o respeito O respeito ordinário Que você nem imagina O crente aceso é aquele que Não olha a cara para pregar o evangelho Crente transformado E é aquele que não se preocupa Se o bairro é perigoso ou não Para entrar lá Crente transformado é aquele que pede para abrir A prisão e ele entra ali E prega o evangelho Ele diz isso muitas vezes É aquele que quer saber o nome Do traficante do bairro Mas ele sabe que alguém pode pregar o evangelho Esse é crente transformado Crente transformado é aquele que pode ganhar no tempo A glória de Deus vai dar Porque ele está abençoado Que hoje ele vai e Deus manda a glória atrás Ele entra na igreja A glória de Deus vai atrás Porque ele é cativante Porque ele é cativante Isso é um crente transformado Então vamos pegar esse assunto Mas vamos falar de um homem que viu a glória de Deus Isaías capítulo 6 Quero que você abra a sua Bíblia Isaías capítulo 6 Verso 1 Gosto muito dessa passagem bíblica Como gosto de toda a Bíblia É de suma importância o que vamos aprender hoje aqui Isaías capítulo 6 Vamos achar Digam amém Amém Qual que era sentado mesmo No ano da morte do rei Luzias Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto e sobrinho Trono Não era um trono qualquer E as águas de suas vestes Enchiam o tempo Serafins Estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Quantas asas? Seis asas Com duas cobriam o rosto Reverência Com duas cobriam os pés Fala de humildade Santidade Com duas voavam Era exatamente o que eles faziam por cima do trono E gravavam um para o outro Dizendo Santo 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 é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do tempo ou do linear Moveram-se com a voz do que gravavam E a casa encheu de fumaça Vamos ler somente a terra Amém Queridos Em um congresso de jovens como esse Não dá para não falar Da glória de Deus Da presença de Deus O mais importante no nosso meio Sem dúvida é a presença de Deus Aleluia Por mais receptivo Que sejam os obreiros Por mais receptivo que sejam os pastores E os mais colaboradores E os mais colaboradores Da obra e do reino Nem deles tem a capacidade De Deus Ou de Espírito Santo Então o mais importante No congresso de jovens como esse É a presença do Espírito Aleluia E a razão de estarmos aqui É exatamente essa presença Sobriga e real No nosso meio Estamos aqui Exatamente Por sermos sustentados por esse Deus Aleluia Esse Deus Ele é Grande Que a Bíblia diz Que Ele está nos céus E a terra é a estrada de seus pais A Bíblia diz que Ele Mete as águas Você anda na pauta da mão A Bíblia diz que Ele Mete os céus A palma Que a Bíblia Você não é capaz de Mete a sua casa A palma Deus Mete os céus A palma E essa linguagem Não é na linguagem De Deus Porque na linguagem De Deus Isso não é nada Isso é na linguagem Dos homens Porque se fosse Na linguagem De Deus Ela não é uma coisa Muito difícil Porque Deus Ele é maior Do que o universo Para se medir os céus A palma Na linguagem De Deus Eu te digo Que não é uma coisa Muito difícil Mas Deus Está falando Na linguagem Dos homens Deus mediu os céus A palma Esse é o tamanho Do Deus Que eu sirvo Aqui vocês Vem outras As estrelas E chama cada uma Dela Pelo nome Então eu digo Uma coisa Este Deus É maior do que tudo É maior do que todos Mas este Deus Ao mesmo tempo Ele vem com o coração Aberto E entra nele E aí faz uma morada Eterna Se você Permitir Esse Deus é bom Esse Deus é bom Esse Deus é bom Mas o que acontece Isaías É uma media Autoridade Um profeta Chamado de profeta Messiânico Profetas Os outros Teriam de Seiscentos e cinquenta Seiscentos e oitenta E santos No máximo Sete centos Dos anos de diferença Esse homem Tinha uma Autoridade Tremenda Lembra da história Do rei Ezequias O mesmo homem Que entra na casa Do rei Ezequias Seja lá no palácio Namorada Ele entra lá Você acredita que é Namoradinha E ele diz Deus mandou Te dizer Conserta tua casa Pregador que manda Te acertar Hoje é bom Hoje a maioria Estava ajudando O crente A maioria Estava sentando A mão na cabeça E deixando Vivendo de qualquer jeito Mas tem uma coisa Quem vai ajudar Aqui Vai ser cobrado Depois É necessário Sermos honestos E verdadeiros Aqui De repente Ele entra Na casa do rei Ele não temeu Pela capacidade Daquele rei Ele não temeu Pela autoridade Daquele rei Porque ele sabia Que quem estava Sobre ele Era maior Ele chamou A autoridade De Deus Ele não mediu Rei pelo Estado Hoje as pessoas Medem as pessoas Pelos Estados Ele não tem a coragem A ousadia De me falar a verdade Para medir as pessoas Pelos Estados Mas aquele homem Ele entrou lá E disse Deus mandou Que você coloque As placas de ordem Para que morrerás E não liberás Amém A Bíblia diz Que esse aqui Os que roubaram A parede E rodou Disse Deus O senhor sabe Como é Que eu tenho a dar O senhor sabe Como é Que eu tenho vivido Quando Isaías Vai saindo Da porta Deus Diz Isaías Dá uma voltinha Para trás Volta Além daquele homem Aleluia Ele disse Eu vou mudar As coisas Para ele O que me chama Atenção Por que Deus Não mandou o outro Podia ter matado o outro Deus Não mandou Isaías Dizer que ele correria E não mandou Isaías Dizer que ele viveria Anos mais Deus Poderia ter substituído Deus Poderia ter trocado Mas Deus A inteligência Deus Deu a capacidade Chamada de sapos Cientas Estudiosos Deus Se ele mandasse O outro Para a terra Alguém ia dizer Que tinha alguém Contra dizendo Um ia dizer Que um foi feio Para a terra Deu E o outro Ele disse Que era mentiroso Porque um ia dizer Que morreu O outro Ele disse Que vivia É que Deus Diz A você mesmo Volta lá E diz para ele Que eu vou mudar As coisas para ele E ele vai viver 15 anos Mais Deus Não Contra A ti Não Deus O Volta lá E fala Que eu sou o mesmo Que falei Alguns minutos Atrás Isso diz Que Deus Falou Um minuto Atrás E fala Agora Deus Falou Ontem E fala Agora Deus Falou Ontem E fala Agora Deus Falou Um vez Atrás Com você Ele Continua Falando O problema O problema O problema É que algumas Pessoas Não tem Ouvido Mais Para ouvir Deus Está Muito Preocupado Com as Coisas Dessa Bíblia Os seus Ouvir Estão Afinados Para ouvir Deus Mas Deus Continua Falando Deus Continua Falando Na história Passar O problema De Ação Estamos Prontos Para fazer Tudo Sozinhos Esse é o Perigo De todos os Homens Mas No homem Que morreu Vem os dias Exatamente No homem Que morreu Vem os dias Alguma coisa Aconteceu Aqui diz Que no homem Que morreu Vem os dias Isaías Viu O Senhor Assentado Sobre um alto Que suprime Tronto Esse é o lugar De Deus Aleluia Sublime Elevação Deus Está No seu Lugar Aleluia Quem muda É os homens Deus Está No mesmo lugar Os homens É que muda Mesmo Estando No mesmo lugar Os homens É capaz Do homem Que morreu O rei Os dias Quem era O rei Os dias O rei Os dias Está descrito Em 2 Asclórica Capítulo 26 Em 2 Asclórica Capítulo 26 A Bíblia diz Que o rei Os dias Dos 16 anos De idade Ele assumiu O trono Ele assumiu O lugar De seu pai A Bíblia diz Que ele era Um homem De uma capacidade Incrível Usado Usado Nas mãos De Deus E tinha Até visão A Bíblia diz Que ele era Usado Nas visões De Deus Esse homem Fez prosperar O rei Judá Prosperou Com o rei Os dias Os dias Como extraordinário Governou 52 anos Mas a Bíblia diz Que ele prosperou De uma forma Tremenda Esse é o nome Nas mãos De Deus O que me chama Atenção É a capacidade De mudança Que as pessoas Têm Ele sempre É para melhor Mas é bom Poder É para melhor As coisas Evoluem Muito depressa E junto Com isso Nós acompanhamos As pessoas Mudam de comportamento Todos os dias O que é interessante Que o homem Usado Nas mãos De Deus Usado Nas visões A Bíblia diz Que no seu tempo Ele buscou A Deus Era um homem Que tinha o temor Deu no coração Deus Desplansperar A ação A ação Desceu Extraordinariamente Mas chega um dia Que eu decidi Ser diferente Esse é o problema Dos homens Chegou um dia Que a Bíblia diz Que ele decidiu Mas a Bíblia Já fortificada Exaltou Seu coração Para sua própria ruína Cometeu transgressão Contra o Senhor E seu tempo Agora o rei Os dias Que buscava Deus Colocava o povo Para buscar A Deus Tinha Exatamente As regras Nas mãos Sabia o que fazer O povo Está bem Está diante De Deus Mas quando O rei Muda De ideia O povo O rei Muda A Bíblia diz Você vê a história Que o povo Começa a entrar Pelo caminho Da idolatria O povo Começa a abandonar Deus Não presta Mais adoração Não presta Mais culto De louvor A Deus E começa a entrar Pelo caminho Da idolatria E o rei E o rei Os dias Vai O rei O rei O rei O rei O rei O rei Ele ainda Está lá No rei Mas ele Não é mais A mesma Pessoa Mudou De comportamento Sabe O que Aprendemos Aqui? Não basta Estar no mesmo Lugar Com A experiência Ela não faz Você se acertar Do pecado Não O que faz Você se acertar Do pecado É a presença Do Espírito Santo O tempo De causa Não faz Você Ser um bom Pastor Não Ser um bom Pessoa Não A experiência Não faz Você Se tornar Santo Não O que faz Você se tornar Santo E permanecer Fiel Aquele homem Estava no trono Pastor Aquele homem Ainda mandava oração Aquele homem Ainda ditava as ordens Mas ele não era mais o mesmo Diante de Deus Eu quero te dizer uma coisa Tem pessoas que ainda Continuam no culto Nas igrejas Tem crente Que ainda Continuam na portaria Mas também Não é mais o mesmo crente Está no mesmo lugar Ainda assenta nos bancos Ainda cumprimenta Com a paz do Senhor Ainda abraça o irmão Mas comunhão com Deus Já não existe mais Eu quero te dizer uma coisa Você precisa permanecer Crente Mesmo com o passar do tempo Você precisa ser fiel Mesmo com o passar dos anos Mesmo com o passar dos anos Você precisa conversar com Deus E o joelho Mesmo com o passar dos anos Você precisa chorar Ao sentir a presença de Deus Mesmo com o passar dos anos Você tem que ter a alegria De uma igreja Mesmo com o passar dos anos Você tem que olhar para si mesmo Dizendo Hoje eu vou na casa de Deus Quando eu sou a moradora Tinha um rei Tinha um tomo Tinha uma nação Mas não tinha a glória de Deus No meio da maioria dele O tempo permanecia cheio A Bíblia diz que dentro do palácio dele Te orienta essas erróis Mas a glória de Deus Como é que ela vai passar? Ele se fortificou Exaltou o seu coração Quando o homem pensa ser grande Ele começa a fazer besteiras na vida Ele abandona Deus Ele pensa que ele é capaz De guiá-los com a vida sozinho O homem quando pensa ser fortificado É que ele está criando Um grande problema para si mesmo Aquele homem exaltou o seu coração Não buscava mais a Deus Não consagrava mais Não procurava mais O tempo O povo já vivia Do jeito que queria O povo foi se desencaminhando Juntamente com o seu rei Mas presença de Deus Nada Aleluia Que adiante, irmão Você está no mesmo lugar É verdade Você vem acerto No mesmo bando Todo dia Na mesma cadeia Conhece Até os atalhos De dentro da congregação Mas e a presença de Deus? Ela é capaz da diferença De sua vida? Aleluia A presença de Deus A presença de Deus Ainda mexe com você Você ainda sente vontade De chorar? Deus Você sente vontade De prostrar os seus leis De chão E falar com Deus Eu fico feliz É porque no tempo de crise O verdadeiro crente aparece No tempo de dificuldade De crise espiritual O verdadeiro crente aparece Com sua louca A presença E dizendo Estou aqui Estou aqui Deus está comigo O verdadeiro profeta aparece nessa hora Porque no tempo de crise Isaías ainda era por queda No tempo de crise Isaías ainda profetizava No tempo de crise Isaías entrava no palácio E dizia Deus voltou a balar No tempo de crise Isaías buscava Deus Isaías era crente E você? E eu? Como é que nos comportamos Quando as coisas Vai te mal a pior? Acompanhamos o mandamento de tudo Ou nós deixamos ir Quem quiser ir E ficamos com a mesma postura de crente Querido, se alguém quiser ir Vai Mas você fica Se alguém quiser ir Vai Mas você fica Porque Deus fica com você Você fica Porque Deus fica do teu lado O problema é de todo mundo Alguém chama esse estudante Ele tá lá O pastor tá que tá O negócio não tá bom Pro lado dele não Aí aquele livro É tipo